Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos derrotar todos os chefes lendários do Elden Ring e da nova DLC Shadow of the Air 3, usando somente as luvas de artes marciais, que é um dos oito novos tipos de armas que a DLC trouxe para o jogo. Eu fiz essa run no NG+, o que significa que eu iniciei um novo jogo com um personagem que já estava upado e já tinha quase todos os itens do jogo. Então para balancear a experiência, eu decidi começar o jogo com a arma no nível zero e fui upando ela ao longo da jornada. E esse é o motivo do meu dano estar tão baixo nos primeiros chefes do jogo. Uh! Bravo! Gostaram? Levanta, baiano! Mas não pense que essas armas são ruins. Logo após colocar essas luvas no nível máximo, olha o estrago que eu estava causando. E caso você não tenha entendido o que rolou nessas lutas, a DLC trouxe novas lágrimas que podem ser utilizadas no Elixir Magnífico. E uma delas é a Lágrima Rígida Defletora, também conhecida como Parry do Sekiro. O efeito da Lágrima dura 5 minutos e se você bloquear o ataque do inimigo no momento exato, você poderá realizar um contra-ataque logo em seguida. E não sei se é um glitch, mas o contra-ataque dessas luvas de artes marciais é muito forte. Oh! E se você quiser ver mais vídeos como esse, comenta aí qual tipo de arma devo utilizar no próximo desafio e não esquece de deixar o like, beleza? Mas antes, eu gostaria de agradecer ao patrocinador do vídeo de hoje. MMOEXP é um site que vende itens e runas para jogadores de Elden Ring. Você só precisa escolher o item ou a quantidade de runas desejadas, selecionar a plataforma onde joga e inserindo o cupom HANDSOME, você irá ganhar 6% de desconto. O link está na descrição e no comentário fixado do vídeo. Tem que ser o Liu Kenga. Vamos fazer o Liu Kenga, então? Não, acho que está igualzinho aqui, velho. Cara, eu estou ficando muito bom em criar boneco, velho. Vocês estão vendo? Não dá nem para saber qual é a diferença do original e desse aqui, como sempre, né? Caralho, doido! É igualzinho, velho. Olha isso. Caralho, doido! Ficou, foi massa. Porém, é agora. Pô, nível 0 essa arma. Será que eu mato esse bicho do tutorial? Eu acho difícil. Espera aí, para aumentar a emoção aqui mais uma vez, ó. Vem. Vem, boy. Ê? Caralho! Ok. Chega! Acabou a brincadeira. Toma! Cadê meu dano? Cadê meu dano, meu Deus do céu? Ok. Uh, tomou, hein? Bora, é agora. É agora, toma. Fica na cara. Oi! Na facilidade. Na facilidade. É agora. Toma, garoto! Olha aí, ó. Perfeito. Nem tomei hit. Vambora. Vamos. E aí, galera. Eu tanco o cavalo. Venha, cavalo. Venha, cavalo. Vamos lá. Venha, cavalo. Nossa. Ó. Uh, quebrou a postura, hein? Brabo. Ih, não deu pra dar contra-ataque, não. Mas deu pra defender, pelo menos. Toma. Nossa, o dano disso é muito alto, bicho. O dano do contra-ataque é muito alto, cara. Vem cá. Ok. Ó, louco. Esse talismã é bom pra caralho, viu? Aliás, essa lágrima é muito boa. Difícil é pegar o timing dos bichos, mas quando você pega... Fica bom. Ixi. Tomou. Bom, simples assim, hein? Simples assim. Vamos lá. Eu tenho um cavalo? Ah, eu já tenho um cavalo. Que bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desmarcou o date pra ver a live? Finalmente um homem de verdade aqui, né? Só homem de verdade que deixa de ver mulher pra ver live. O resto é moleque. Pera aí. Ok. Pedrinha 1. Ela é mulher? Então é uma mulher de verdade. Só uma mulher de verdade pra deixar um homem pra ver a live. Agora eu pego essa graça. Cala a boca, Alexa, para! Vagabunda. Ia começar a tocar exalta samba. Tá maluca, bicho. Minha nona. Eu ia cometer um crime agora, viu, bicho? Bora aqui. Beleza, vamos lá. Ó o ratão. Caralho, eu tô dando negativo nos ratos, bicho. Pelo amor de Deus, velho. Ok, ok, ok. Tancamos, tancamos. Não temos dano, mas a gente tem vida por enquanto. Já tenho 6 pedras. Preciso de mais 6. Eu acho que eu não vou conseguir todas aqui não, viu? Ok, então. Pra facilitar a nossa vida aqui. Quando eu limpar aqui a área. Como eu já tenho os sinos. Eu vou comprar do sino 1, certo? Eu vou comprar as pedras do sino 1 quando eu limpar essa área aqui. Aí depois que eu passar do Godric eu posso comprar as pedras do sino 1. Depois da renala sino 2. E assim sucessivamente. Sem capa. Assim, ó. Preferem assim? Vambora. Vem aqui, boy. O foda é essa sunguinha dele, né, bicho? A gente precisa arrumar uma calça pra ele. Beleza. Nó. Primeira vez que esse gigante aqui não tá sendo explodido. Nó. Tomei. Pera aí, boy. Deixa eu dar um carregado. Boa. Boa. Olha o combo, olha o combo. Bate. Boa. Vambora, vambora, vambora. Pô, demorou, viu, essa luta? Mais do que o normal. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Simbora. Tá, vamos procurar uma calça boa pra ele, né? Qual é a calça do Liu Kang? Que tal? Pronto, 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 pronto. Então vamos, né? Então vamos, então vamos. Beleza. Vamos lá. É pra ter aquela trocação honesta e justa, tá? Eu acho que eu vou trocar a cinza de guerra, bicho. A cinza de guerra do demônio aí, da bica, eu não acho tão boa não. Eu prefiro a outra. Eu acho a outra muito mais PogChamp. Cadê ela? Olha aqui, ó. Oh! É agora, é agora. Bora. Ih, eu nem usei o Elixir Magnífico, tudo bem. Vem. Toma. Brabo. Gostaram? Levanta, baiano. Droga. Nor. Nor. É muito forte. Droga. Beleza. Vem cá, vem. Ixi. Esse aí não dá, não. Não, esse aqui também não dá, não, pra... Dar o contra-ataque. Ah! Cara! Os ataques dele agora não tão mais dando. Esse aí não vai dar, não, também. Maldito. Homem. Ok. Ah, eu não queria ter dado o contra-ataque agora, não, bicho. Beleza. Calmou. Vem. Merda. Beleza. Brabo. Pô, essa... Essa... Essa lágrima é muito da hora, viu? Mas tem que ter cuidado, né? Ok. Ó, esse aqui eu não consigo dar o contra-ataque nesse ataque. Vem. Maldito. Peraí, 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 rapaz. Tá muito afobado, vem. Vem. Agora foi, hein? Levanta! Pou! Brabo. Nível zero, viu? Vambora. Ok, ok, ok. Bora pra próxima, bora pra próxima. Peraí, peraí, aí, ó. Vambora. Posso vir, hein? Toma! Maldito. Ó, agora vai demorar pra matar esse cara aqui, viu? Não é possível. Boa, 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 boa. Vamos lá. Ok, ok. Essa luta aqui vai ser difícil, viu? Com esse meu daninho baixíssimo. Vou até tomar uma lixia aqui, ó. Levanta! Ó, zero de dano. Tome. Ah! Defendi errado. Uh! Brabo. Vambora. É, o contra-ataque tá dando um dano muito alto, viu, bicho? Esse contra-ataque aí vai ser muito bom em algumas lutas. Bora, 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 bora. Sai, cavaleiro. Eu vou logo matar o Godric e aí a gente upa essa arma pro nível 6, né? Nível 6. Vamos aqui. Até o NG7 sem cavalo. Tá, galera, tá bom. Eu vou zerar até o NG7 sem cavalo, tá? Que é pra realmente trair hardar. Aê, achei uma pedra 1. Boa. Tá, eu vou upar um pouquinho a arma pra gente matar o Godric. E depois eu upo mais um pouquinho. Beleza. Ó. Vamos lá no ferreiro. Fortalecer. Beleza, nível 4 já. Olha que maravilha. Que arma maravilhosa. Nível 4. Agora a gente destrói esse bicho. Beleza. Eu vou colocar aqui do sangue. E vamos lá. Vambora, vambora. Tá na hora. Bora, bora. Vem apanhar. Nossa, o tanto de... Deu tanto de gente que morreu aqui. Nossa, eu não defendi a tempo. Ah, tava longe. Ok. Toma. Ó o louco. Ó o louco. Ó o louco. Levanta. Ih, droga. Toma. Nó. Pô, eu só upei pro nível 4 a arma. Olha o dano. Bora. Toma. Ô. O banho que dá pra combar muito isso aqui. Droga. Explorei cedo aí. Que droga. Ok. Vem. Uh. Mamou. Agora encaixou, hein. Ei, menino. Vambora. Bora, 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 bora. Conforme prometido. Ah, pra gente não perder muito tempo. Depois do Godric eu vou considerar que eu já peguei o sino 1. Certo? O sino de pedra 1. E aí eu vou upar a minha arma pro nível 6, né? Vamos lá. Ok, galera. Eu vou upar a minha arma pro nível 6. E a gente faz a renalinha bandida. Bandida, 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 bandida. Deixa eu comprar ali umas pedrinhas. Galera disse que foi nerfado o bleed, mas tá... Tá demais ainda, viu? Toma aqui. Beleza. Mais 6. Agora vamos rumo a renal. Tem um lobo ainda, né? Tem um lobo ainda, mas... Pera aí, galera. Deixa eu começar aqui a quest do Varré, né? Tem que pegar a chave da academia. Vambora. Matar esse dragãozinho aqui. Vem, dragão. Vem, dragão. Levanta, baiano. Nossa, esse pé de pau aqui na minha frente, velho. Sai. Toma. Ai, não pegou, não. Agora pegou. Tomou um bleedzinho aí, só pra ficar ligado. Cospe fogo, cospe fogo, cospe fogo. Boa. É muito difícil quebrar a postura do bicho. Nessa arminha. Quebrou? Boa. Toma. Levanta. Não. É, menino. É, menino. Tá maluco? Vambora. Só pra rir, só pra rir, né? O dragãozinho aí. Ok, ok. Pegamos a chave. Bora pra academia, né? Bora, 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 bora. Pegar o lobo. E a arena linha. Vambora. Ah, não devia estar com o bleed, não. Mas tá bom. Vou tentar dar um bleed aqui no lobo. É muito difícil dar bleed nesse corno. Vem, lobo. Meu Deus. É isso que eu tô fazendo. Ai. Meu Deus. Peraí, 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 peraí. Joga a sério agora. Joga a sério. Joga a sério. Vem, lobo. Toma. Toma. Vem. Ixi. Ixi. Pô, quando ele faz isso aí é foda. O foda é que eu não tanco... Eu não tanco tudo porque tem um ataque... Tem um dano mágico, né? Desse ataque dele. Ó, tomou o bleed. Boa. Vem. Toma. Uh, quebrou a postura. Eu acho que essa é a primeira vez que eu quebro a postura desse bicho. Geralmente ele morre antes. Brabo. Vambora. Bora. Pega o X1 com esse cara aqui. Vem, abaiando. Com esse cara aqui é mais difícil que a Renala, velho. Não. Tava morto aí. Ai. Uf. Toma. Muito bom. Muito bom, viu, cara? Vambora, vambora. Bora matar a Renalinha agora. Pampampampampanana. Cadê? Cadê? Cadê a criança com a bola? Ok. Bora, desce. É, aqui meu dano tá ruim, viu? Vai dar não. Ok, ok. Oh. Bom, agora vamos. Vamos pra segunda fase. Batendo em mulher e criança? Jamais. Toma. Tô batendo numa bruxa. Bruxa tem que ser queimada na fogueira. Vambora. Vamos dar um carregadão aqui, ó. Hi, 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 hi. Ah. Ok. Ixi. Toma outro. Ah, cara. Toma. 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 Merda. Será que eu já consigo bater nela? Acho que eu vou tomar, bicho. Eu acho que eu vou tomar, mas... Ai, vai dar não. Meu Deus do céu. Essa lua é muito chata, bicho. Vagabunda, fica parada, mulher. Vagabunda, fica parada, mulher. Ué. Como é que o gigante apareceu, se eu cancelei? Merda. Toma. Ok, ok. Vem, boy. Joga, joga a lua. Agora a lua é foda. Não tenho o que fazer, não. Ixi. Quase que eu me lasco. Ok. Dragão. Vai de perto. O que é que ele vai fazer agora? Ixi. Vamos com calma. Vamos com calma. Essa luta está longa, porque minha arma está nível baixo. Agora tu vai tomar. Merda. Ah, cara. Os cachorrinhos. Beleza, os cachorrinhos é de boa. Uh, 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 uh. Uh. Finalmente. Vambora. Pei, pei. Bora, 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 bora ruxar. Bora ruxar, né, galera? Bora ruxar. Agora a gente tem que ir. Altos Platô, né? E depois o Radan. Vamos lá. Liu Kang e Kung Lao. Dá o que, galera? Kung Pao? O que é isso? E eu tenho que pegar os medalhões, né, cara? Pra subir no elevador. É, eu vou ter que pegar os medalhões, tá? Pra subir no elevador, infelizmente. Mas como eu falei, eu vou considerar que eu já tenho o sino de pedra 2. Agora que eu matei a Renala. O sino de pedra 2 eu pego ali no comecinho de Altos Platô. Vou logo upar a minha arma. E depois que eu matar o Radan e o Morgoth, aí eu pego o sino de pedra 3, né? Boa. Nível 12. E agora eu vou lá no sul pegar o medalhão, cara. Ele tá aqui. Nossa, velho. Tem que andar muito, bicho. Vamos lá no Radan? Vou matar o Radan e depois do Radan eu vou subir o morro. Galera, eu tenho que acender uma graça em Altos Platô pra ativar o festival do Radan. Então eu vou só pegar uma graça lá perto do festival e vou voltar pra subir o morro. Acabei esquecendo desse detalhe, tá? Bora aqui. Beleza. Bora matar aqui o Magma Weir. Venha, Baiano. Venha, Baiano. Eu estou aqui, ó. Você não consegue me ver? Você é cego? E o cego? Ok. Nossa, eu pensei que queria fazer o avanço, filho da puta. Me enganou, velho. Peraí, 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 peraí. Estou só aquecendo. Ok. Calmo. Toma. Ok. Olha o dano. Olha o dano. Olha o dano. Olha o dano. Toma. Vamos embora. Bora aqui no Radan. É. Tá na hora. Bora. Deixa eu tentar fazer. Deixa eu tentar fazer. Deixa eu tentar puxar o avanço dele. Aí, deu bom. Ok. É, o dano tá meio baixo, mas o Bleed... O Bleed está cobrando. Eu tava olhando pra lá. Eu acho que ele vai vir aqui. Deixa eu testar isso. Ele vai vir das minhas costas. Não. Foi errado. Morri. Quase. É, eu ainda não aprendi de onde ele vem. Mas eu aprenderei em breve. Vamos embora. Vamos embora. Ixi, tomou Foi combado, viu? Combado nesse finalzinho aí Vambora, vambora Por aqui Vambora, vambora Vou tentar meter vários contra-ataques aqui nesse bicho Vamo lá Vem, boy Toma Nossa, que dano, velho Puxi Não quebrou a postura dele? Por que ele se recuperou tão rápido? Ó, louco Ok É, agora eu não consigo mais defender Por causa do dano de raio, né? É, eu tomo muito dano Eu tomo muito dano Mesmo bloqueando Ué Peraí Vai que esse bicho aí bate forte Vem, boy Brabo Para aqui Para, né? Nossa, lá vem ela Meu Deus do céu Cala a boca, menina Pelo amor de Deus Ninguém quer te ver, não, velho Fica quieta aí Calada Ok Ok Bora lá no Godfrey Gasparzinho Vambora Para a luta Eu já vou chegar na voadora Ok, vem, vem, trocação honesta Peraí, bicho Peraí Nossa Nossa Tô falando que isso aqui é trocação honesta Porra Isso aqui é briga de homem Cara Que negócio legal Viu, cara Ficar dando esses contra-ataques Tá maluco Tá maluco Vambora Bora Só nos parryzinho, hein Começar com o weapon art Que é pra ele se ligar Quem é que manda aqui nessa porra Venha Venha, baiano Peraí Agora Difícil Dar o contra-ataque nesse bicho Olha isso Olha isso Caralho Não deu pra pegar o contra-ataque Peraí 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 Ok Contra-ataque Vamos lá Ok Toma um tapa Ixi, não tem como não Peraí Peraí Ok Merda Peraí Vamos finalizar agora Boa 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 Bora Fala logo Ah, vou considerar que eu peguei o novo sino Então Eu posso upar a minha arma Até o nível 18 Ok Ah, eu já posso fazer a quest, né bicho Cara Eu acho que eu vou logo pra DLC, hein Vamos lá fazer a quest do Varré Ok, ok, ok Mas antes eu irei Ou terminar de upar essa arma aqui Beleza Ir lá pro palácio, né Cadê o item que o bicho me deu? Vamos embora Simbora E eu posso matar o bicho aqui, né Eu vou matar ele pra pegar o set dele Não, mas ele não dropa o set não, né Ele só dropa o set nas invasões E aí E aí, boy Toma Peraí, peraí Peraí, bicho A porra A porra Caralho O buquete do bicho é muito forte, viu Toma então Simbora Vamos lá Tá, vambora Vambora, vambora Vambora Toma Ei Vou tentar bloquear É, não funciona não Você até bloqueia Mas você toma dano ainda E não consegue dar o contra-ataque Acho que é só pra ataque físico mesmo Mas não tenho certeza não Talvez eu tenha errado Peraí Caralho Demorei pra rolar Ó, louco Ó, louco Que dano, viu, cara Que dano, meus amigos Brabo Pô, essa luva da direita Tá dando muito mais dano Que a luva da esquerda Mas assim, muito mais dano Tá maluco, velho É agora Simbora Simbora Planície do cemitério Ok, bora arrumar o leão E agora? Vamos lá no leãozinho, né, cara? É agora Venha, leão Cara Apertei errado É, apertei errado Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem Tô só aquecendo Morri Ah, maldito Beleza Raio Caralho Doido Vem, boy Cara Eu tenho que pegar Os contra-ataques, velho Porque se eu não der Os contra-ataques Eu não quebro a postura dele Com essa arma aqui não Viu, cara Vamos lá Ok Porra, bicho Não para Cara Não para Um segundo Doido Fui errado aí Beleza Meu Deus do céu Uh Nossa Vamos esperar aqui As melhores aberturas Ficar se arriscando assim Eu tô só gastando minha cura à toa Eu acho que aqui eu posso correr pra perto dele De novo Ok Ai Vamos lá Parece a pior fase É a pior fase É a pior fase Olha É muita explosão Beleza Cara Como é que isso pegou em mim Meu Deus do céu Ok Ok Rolei cedo Vamos lá Acalmou Calmou Calmou Corre pro lado Venha leão Ok Venha leão Merda Já tá nessa fase De novo Merda Ok Acabou Acabou minha vida É agora hein Não 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 Uh Tá Agora a gente vai pra Relana Que fica ali Tá Pera aí Pera aí Pera aí Foco agora Que a luta agora é complexa Viu A luta agora é complexa Droga Ó Eu não consigo dar o contra-ataque Porque eu tenho que pegar o último tapa do combo dela Aê Boa Boa O dano tá bom viu O dano tá alto Caramba Esse aqui ia quebrar a postura dela Cara Eu jurei que ia quebrar a postura dela Nossa Morri Quase Pera aí Pera aí Agora vai ser difícil eu acertar o contra-ataque Beleza Droga Deixa eu acertar mais um Acho que eu quebro a postura dela Boa Vou matar Droga Ok Calma Fácil Relana Facinho Viu Boy Tá maluco Nunca morri pra ela Viu Chocante Chocante Bora pro hipopótamo Né Bora pro hipopótamo E sua hitbox Bugada né Pera Faz dois Vou morrer Cara Eu rolei no segundo Mas não saiu Véi Tá bom Tá bom Tá bom Vamos lá Maldito Cara Como é que eu vou sair disso aí Véi Morri já Pera aí Beleza Caralho Como é que sai desses espinhos que vem por cima hein bicho Droga Acho que é só correr né Nem vi onde é que ele tá Cara Não tô vendo nada bicho Tá vou travar a câmera aqui pra ver se melhora Fudeu Nossa Vambora Nossa Pera aí Boa Agora ele tá morto No cuzinho No cuzinho Boa Perdão galera Pela palavra aí Quem tem filho em casa Desculpa aí Tá Vambora 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 Ah Vamos logo pro mesmo É mesmo esse caralho Apanhar dele lá Bem muito Simbora Vamos lá Quem confia que eu mato de primeira Digita eu E tem que confiar viu Tem que confiar em mim Opa Nossa Nossa Comecei mal Toma Pera aí Ok Uh Pegou um bleed Bem na hora Uh Ele já fez isso Por que que ele já fez isso Ele tá precoce demais Velho Pera aí Precoce do caralho Vem Nossa Quase 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 Tá Agora quando é que eu vou conseguir me curar aqui hein Vou curar na graça Vou me curar na graça Droga Cara Quando é que ele faz aquele ataque triplo hein bicho Calma Kung Liu Kang Boa 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 Nossa Que combo hein Que combo hein Que combo Combo meu irmão Mamaste Olha Ok Cara Cara Morri Corri não Ok Ok Beleza Maldito Calmo Toma Vagabundo Vagabundo Achei fácil Fácil De primeira De primeira galera Muito obrigado De primeira Eu não peguei essa graça aqui ó Vamos ali no 3 Espera aí Vamos lá Ok Vamos dar uma cavalgada agora tá Pra pegar os próximos chefes Tá Sem viadagem Só pra pegar as graças aqui Gosto de cavalgar Gosto de cavalgar Só no Elden Ring Que eu gosto de cavalgar Beleza Galera Dessa vez eu vou deixar a cutscene Deu puxando a alavanca aqui viu Eu pulei duas vezes já Essa é a terceira vez Dessa vez eu vou deixar a cutscene Iremos apreciar a cutscene Vamos descobrir o que é que tem aqui nessa cutscene Não Vou tirar minha mão aqui do controle Tá Vou colocar minha mão só no carinho E aí eu vou deixar o controle em paz Vou pular Não vou pular Boa Vamos ver Vamos ver Eita menino Vai baixar o nível da água Oh Saiu pela lateral Que loucura Bravo Se eu for aqui Se eu for aqui Eu chego na planta né Olha Essa build tá quase me fazendo jogar com ela Essa build é muito boa cara Essa build é maravilhosa Vambora 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 Então Eu poderia ir lá pra baixo Pegar aquela graça lá de baixo Mas eu vou logo lá no Gaius No rumo ao Gaius né Toma Vambora Eu vou logo pegar aqui Vou logo abrir aqui a passagem Para o próximo mapa Dá pra escapar quando o nariz do porco tá colado em você Eu tô ligado que dá pra escapar quando o chifre já tá entrando Mas É muito Preciso A rolada bicho É muito Como é que Ok 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 né Tudo certo Podemos Como é Não tô falando do avanço do porco viu Vamos lá Tá Vem Dá Só que eu não consigo dar o contra-ataque Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Bicho Tá nervoso Cara Merda Morri Ah Cara Beleza Beleza Dá pra cancelar o avanço Com a defesa Ah Errei É Aí fudeu Acabou a luta Merda Toma no olho Vagabundo Ah Isso aí não adianta dar o A defesa não Ok Boa 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 Pera aí Eu consigo me curar Cura 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 Ok 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 Acabou Acabou minha estamina Boa É isto Time De novo Pô, vai morrer De novo, boy Tu não para de fazer isso, não Toma, então Então toma Ok Era só spamar mesmo a habilidade É, ele spamar dele, eu spamar a minha Vamos ver quem é que ganha Não, eu não quero chegar no baile não Quero chegar lá na costa cerulea Tem mais morte de queda do que pra chefe É, dessas 22 aí, 12 foram de quedas Eu tenho certeza Simbora, vamos simbora, vamos simbora Vamos simbora, pera aí Ok, é agora, viu galera Venha, corninho Eu passo de primeira mesmo sem conhecer muito bem Pode vir, vem Nossa, diabo com esse aí Errei de novo Pô, não acerto uma vez esse negócio Nossa, o cavalo Cara, que cavalo safado, viu Boa Errei, beleza Ah Merda Peraí, 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 peraí Tô já quebrando a postura dele Não vai dar pra quebrar mais Ok Ok Boa Uh Veio de fora pra dentro Peraí Ok Caralho O primeiro não dá pra pegar nele Mas o segundo dá Caralho Doido Pô, muito quebrado, hein Pra ir pra loucura é aquela dungeon Ah, eu lembrei Como é que chega na loucura Eu lembrei agora Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei Cara, que luta merda Venha Maldita Ixi, eu já vou tomar Ok Merda Vem Ixi Beleza Caralho Caralho, bicho Cara, por enquanto a árvore Por enquanto a árvore Que eu ainda não conheço o Moveset Quando eu melhorar o Moveset Talvez eu acho pior As gárgulas ainda Porque essa luta é cansativa, bicho É tipo o plástico do saco Isso é É muito cansativo, bicho Olha É pro cara ficar cansado, pô Tem que matar o primeiro Aí dá o contra-ataque Aí vem o segundo Aí faz, né Meu Deus do céu, cara É Cara... Tá, não foi dar Tá Vamos lá Primeira fase já tá mais de boa A única coisa que eu não entendi é quando é que ela dá os três tapas rápidos E quando é que ela dá um tap segura Mas enfim Com o tempo eu vou perceber a diferença Ela sempre dá um follow up, cara Quando ela faz isso aqui na segunda fase Tem que lembrar disso Ai Eu acho que dá pra pular isso aí Ai Ok Follow up O follow up Beleza Agora a última fase Vamos ver o que é que é que é isso aí? É isso que eu não entendo Como é que desvia de sair, véi? Como é que desvia de sair? Na moral Eu consegui bloquear aqui, mas Não vai funcionar sempre Não, tem como desviar assim desse caralho Merda 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 De novo isso Tem como rolar Aparentemente Beleza Três até Ela segura muito o segundo ataque ali Merda Ah não, agora tu morre Agora tu morre, vagabunda Fazer bosta nenhuma Não Tá, beleza Beleza O moveset dela é simples, véi Eu tô achando chato pra caralho Por ser uma luta longa e tal Mas pelo menos Ela não é o plástico do sax da vida Que fica se teleportando toda hora Eu acho que eu vou logo no Radan Vamos lá Cuilag do Paraguai Mas a Cuilag é no caminho do Radan Bora galera Eu vou matar esse chefe aqui de primeira Bora Venha Caralho Nossa Fiquei podre Fudeu Droga Cara Vamos Chega Merda Ó louco bicho Como é que sai disso aqui hein Será que tem que pular Droga Merda Merda O que é isso? O que é isso? Cara, como é que sai disso? Deve ser pulando Difícil vai ser eu lembrar De ter esse reflexo A tempo Ixa Porra das borboletas Esqueci É, parou? Bugou Bugou ali É isto Se embora Radan? Pô, bicho Radan vai ser osso, hein, cara Radan vai ser osso Ô, galera Eu preciso malotar Contra aqueles NPCs É obrigatório Ou não? Não? Posso passar direto? Pô, acho que eu vou passar direto Posso? Ela terminou de falar Eu acho que eu posso passar Posso não Tem que atender a invocação Tá bom Merda, viu, cara? Ô, bicho Chato, viu? Vem, boy Ok Ok Beleza Droga Caralho, bicho Sangra vagabunda Puta, que pariu, velhão Uff Acabou toando Boa Ok, ok, ok Apelando pro especial, é, filho Eu tenho que apelar pro especial Porque essa luta aqui não é uma luta que eu Queria estar fazendo, não Então eu meti a apelança aqui, só o Ó, ó Quando você aprende um botão apelão e fica repetindo ele Toda hora, só pei, pei Vambora É, agora é problema, hein Agora é problema Problema, agora a gente achou um problema pra nossa cabeça, viu Esse tal desse Radan Vamos lá ver como é que vai tá Tem um chão O contra-ataque, esse é o problema, cara Do contra-ataque nessa luta No último combo dele, desse aí, ó Ele pisa no chão E aí eu não consigo fazer o... Executar o contra-ataque Preciso de quantos? Eu acho que precisa de quatro Eu dei três agora na sequência e não quebrou Mas como a gente tá no comecinho ainda Eu vou dar uma esquentada Vamos começar a quest da Mãe dos Dedos, tá? Beleza, pera aí Eu vou lá no três, depois eu vou lá no um Calmou Ok Vamos lá Ok Não é que eu chego aqui, hein Pra fazer a quest Pela costa Ok, vamos lá Beleza, tocamos o primeiro sino Vamos lá Beleza Pegamos o segundo mapa das ruínas aqui Vamos lá na área verde A gente tem que chegar aqui E eu vou só cavalgar até chegar lá, velho Ué Tá, já posso voltar, né? Cara, eu vou logo pra esse chefe Eu acho que... Vai ser difícil Mas vai ser bom pra esquentar aqui Pra voltar lá pro Radan Agora, hein? Agora é o chefe O que é isso? Meu Deus do céu, velho Acabou a cura Fudeu, 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 fudeu Fudeu Eu preciso lidar com essas mãozinhas aí De uma forma mais efetiva, viu, cara? Ok, vamos lá, vamos lá Caralho Boa Caralho Boa Boa Pô, não deu pra dar o contra-ataque Pô, perdi o contra-ataque Caralho Ok Beleza Só mais um tapinha Toma Fácil Corrê fácil Tá maluco? Que dano seco Que dano seco do caralho, viu, bicho A coitada tomou Vambora Falta o bicho da loucura, né? O bicho da loucura É descendo A ponte aqui Tá, lembrei, lembrei, lembrei Midra, né? Eu vou logo matar o Midra Aí eu volto pro Radan E deixo o Baile por último Ok Ele tá voando O cara tá voando O que é isso? Got Got Uh, deu TP Got Bora Tube Ok Toma aí Pra tu ficar ligado Maldito Morri Morri não Beleza Ih, não deu tempo De me curar, não Pera aí Puta Que pariu, velho Eu não queria Deixar ele Escamar esses bichos Agora fodeu Ok Caralho Doido Tá, peraí, peraí Reagrupar Reagrupar Cara, o gordo O gordo sai quebrando tudo, velho O gordo é muito filho da puta Ok Sai, gordo maldito Ok Ok Ok, tome Droga Acabou Passo Vambora Brutalidade, viu Aqui é brutalidade Completa Agora eu tenho que ir a pé, né Cara, até o chefe E aqui, ó Chegamos Pera aí Galera, é melhor sangramento ou gelo Contra esse bicho, hein Ok, ok Vamos lá, galera Já já a gente volta pro assunto do Web Namoro Eu sei que vocês estão muito animados com esse assunto Mas é hora de matar o bicho ali, ó Vamos lá Pera aí, pera aí Vamos Grita baixo, bicho Tá maluco, velho Ah, cara É perigoso Acertar Tentar acertar os contra-ataques nessa fase Mas vamos lá Vamos lá Ok Caralho Beleza É isso, ok Isso aqui dá Beleza Depois dá uma facadinha Quebrou Merda Boa Foda que quando eu bloqueio Eu vou morrer Melhor eu curar logo Cara Dá pra sair Deve dar pra sair desse ataque Eu só não sei como Ah, louco Beleza Tá, não tem como dar o contra-ataque Posso me curar? Posso não Posso me curar? Boa É isso Beleza Beleza Dá pra ter dado o contra-ataque Pô, mas não pega Merda 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 Beleza Vou ficar sem cura Ok Beleza Beleza Pegou nele Pegou nele meu tapa Boa Cara, eu esqueço Cara, eu esqueço que eu tenho que dar o contra-ataque Senão eu perco Eu não sei também se é disso aí ainda Pera aí Galera, explica aí como é que sai desse negócio É só correr Merda Merda Tô sem vida já Ui Mamaste O dano tava seco, hein Ok, ok Galera, só falta o Baile E o Radan Eu vou lá no Radan Passar fome agora Puta que pariu É, molecada É agora que o negócio fica feio Viu, cara Venha, Radan Cara Ai, cara Meu Deus do céu Cara Chato Chato Pra um caralho Viu, cara Não, acho que eu vou logo terminar o jogo base Pera aí Vou logo terminar o jogo base Aí eu volto pro Baile E deixa esse lixo aí por último, velho Eu tenho que ir pra montanha dos gigantes agora Ai, bora lá Ainda não liberaram o cavalo nessa área aqui, bicho Puta que pariu, viu, bicho Ok Vambora Tá, vambora, vambora Ok Toma Toma Ok Ok Agora vai Boa O TAP é tão forte Que eu vou lá pra trás E aí o contra-ataque não pega Ah Ai Vou morrer Que vacilo Aquela bola de fogo eu devia ter pego o cavalo, cara Ela tá bem legal Toma Toma Vem, baiano Droga Tem que ficar longe de mim pra ele ir pra fazer 1.5 Caralho, como é que eu tomei esse dano aí? Uh, foi no ar Vem Quebrei a postura dele E não vou conseguir nem bater direito Vai de fuder, véi Cara, que merda Eu quebrei a postura dele E tomei aquele hit Vem, boy Essas bolas de fogo, cara É o movimento mais chato desse bicho Ok Vem Ah, louco Vamos Dá pra sair, hein Boa Pum Eu poderia ter colocado uns talismãs bem melhores, viu, cara Cara, eu acho que eu vou fazer isso Eu vou colocar full dano nas próximas lutas Vem, boy De novo isso Toma Maldito Faz, 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 faz Vamos aumentar o dano aqui, né, bicho Bora aqui Ai, minhas costas Ok, 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 ok Toma aqui Turu Tururu Venham Venham, malditos Espera aí, bicho Minha nossa Tô morto já Tomou Droga Droga Morri Tá Peraí, foi o gordo que me matou, né Tá Começar focando no gordo mesmo, véi Vem aqui, magro Gordo Vem pro outro lado, gordo Caralho Caralho, bicho Como é que eu vou ficar dando os contra-ataques se os cara Vai ficar o outro me batendo Droga Droga Beleza Pegou não Agora, boy Ai, bicho Que rolada errada do caralho Ok Bora No X1 agora, bebê Droga Acho que eu morro Já Cadê o outro? Venha, baiano Cadê? Errei Ah 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 Guaragordo Nossa, quase que eu morri ali, hein Tome Vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Luta fácil Bora lá, eu termino essa bagaça aqui Bora roxar, bora roxar no próximo Vamos lá, de primeira, hein De primeira, de primeira Placido Saxe Já virou freguês aqui, certo? Não tem porquê não matar ele de primeira 1, 2, 3, 4 Vamos lá Ixi, morri Ixi, morri Porra, faz o fogo pra trás Porra, no desgraçado Muda essa bosta desse moveset Não, seu lixo Será que a prisão chega lá? Pronto Tomou o Frost Agora tu vai tomar Toma 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 Cara, como é que pegou esse fogo? Meu Deus do céu, velho Pô, mas é brincadeira, viu, velho Cara, que safadeza do caralho Vem, boy Vai, faz tua magiazinha aí Ei, teleportou Ai, que bicha Vamos pra briga? Pô, tá aqui Lapada do caralho Ok Ok Vamos embora Bate, 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 bate Toma 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 um combo agora, hein Foi combado Beleza Beleza Vai, faz o raio laser Seu lixo Lixo imundo Olha que bicho imundo Cão imundo Tá, agora vai fazer o raio laser Daquele jeito, galera Na parede aqui, ó Toma Toma, maldito Ó É isto Fácil Só não foi de primeira por causa daquele fogo do caralho dele, tá E também porque eu tinha que gerar o short, né Ok Jogar LOL Eu tô achando que é o jeito, cara Eu terei que jogar LOL, viu LOL e Valorante LOL e Valorante Próxima live Bora Vem, boy Vai mamar agora Olha o dano Cara Eu cancelei o ataque dele Mas tudo bem Vem Toma Vem, boy Vem, agora eu estou preparado Que comece o X1 Vem, maldito Vai brincadeira, viu Cara Cara Para de ir pra trás do pila Ah, bicho Puta que pariu, velho Cara Tentando brigar com essa merda Filho da puta, velho Toma então Toma Parado Toma Toma Ué, bugou Bateu errado, viu Cachorrão Tá maluco Toma, bica Deve ter ido pro lado esquerdo Vem, cachorrão Tentei dar um contra-ataque ali Mas Ele errou o tapa Ele é muito burro Vem Eu estou tentando Aquela Eu estou Me esforçando Para esse cara acertar o tapa E eu não acerto O drama do garoto Que só queria tomar um hit E não consegue Não, chega Foi feia a luta Mas foda Vambora Vambora Vamos terminar esse jogo base aqui E vamos deletar esse jogo Vambora Vambora O bicho está com as costas largas Viu Olha aqui Pode chamar ele do que for Menos de costa fina Pera aí Qual é o contrário de largo Fino Fino só pica Oh não Vamos lá Ok Vem Cala a boca Pé Eu Как Para Não Vem Eu pensei, bem, até agora. Acabou a cura! Não toma na cara, maldito. Vambora. O cara ainda tá falando, velho. Pelo amor de Deus, velho. Cala a boca, bicho. Cala a boca. Vamos lá pra uma luta boa, finalmente. Godfrey. Venha. Toma. É. Droga. Não dá tempo de usar essa cinza de guerra, não. Vai dar um range agora, esse caralho? Ih, aqui não é pra pular, não, viu? Aqui é. Ui. Vem. Vai, vai pra fase 2 agora. Não. Ué. Vambora. Vem, boy. Toma. Só porrada. Joga. Ufa. Furou. Ufa. Ufa. Ih, eu perdi o momento Espera aí, rap Espera aí Ok, furou Vem cá, vem Tome Uff Ah, não dá pra chegar perto dele não, véi What the fuck Ah, eu fiquei travado ali na perninha Deixa eu logo me furar Boa Toma Simples assim, hein Vambora Ok, 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 ok Tá, vamos colocar fogo aqui nessa luvinha Pra matar o Radagon E vambora Ok, 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 ok Eu me pergunto se eu vou conseguir dar uns contra-ataques aqui no Radagon Veremos Mas vamos fazer um teste aqui, vamos lá Não dá não Nesse ataque não dá não Ok Toma Ah, louco Mamou, hein Na trocação de soco Mamou na trocação de soco Ah, maluco Vambora Dá pra chamar o cavalo, né Ah, que legal Eu não gosto não Preciso jogar a pé mesmo, tá Vambora Brasso Brasso Agora eu vou chamar o cavalo pra sair dessa bosta aí Eu acho que o cavalo A grande utilidade do cavalo é sair dessa merda ali Nossa Quase que eu tomei Será que serve pra sair dessa aí também? Vamos ver É Acho que não é melhor a pé mesmo pra sair daquele outro ataque Ela vai brochar, né Ok Acabou Que maldita, velho Tomou uma bica Tomou uma bica na boca, bicho Tomou uma bica na boca no final da luta Bota o replay aí Cadê o replay? Replay Eu quero o replay desse momento em câmera lenta Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato O Tomou uma bica Replay em câmera lenta Quem editar essa merda aqui, viu Vambora Nossa, eu tô com 1 milhão e 600 runas, bicho BBB é bica na boca, bicho Ok Vamos no Nial fazer Pegar o medalhão Depois ir na malenha, né Aquela velha coisa de sempre Eu zerei Pera aí, eu zerei Puta, faz muito tempo que eu joguei o 1 Eu acho que eu zerei Mas eu não lembro de nada, velho Nada, 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 nada Então vai ser Quase que jogando pela primeira vez o 1 Só que Como se fosse a primeira vez Mas é a segunda vez Toma Ok Tá calado aí os dois, tá Agora vem tu Eu vou tentar tancar o chute dele Nem que eu me lasque Venha Dá não, galera É muito forte Caralho Nossa Não dá pra desviar pulando não Ok Nem que eu morra Pera aí, bicho Pera aí, bicho Meu Deus Ok Vem, boy Venha Pula Eu tanco Eu errei, eu errei Dessa vez eu errei Eu acho Merda Agora eu errei Muito Pera, vou tentar de novo Vem Vem Cara, eu errei aí Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Dos ataques dele é fácil Dá não A minha estamina acaba Agora eu acertei Mas a estamina acaba Toma Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde, bebê? Ai É isso aí Vambora Vambora Vamos pegar o outro pedaço do talismã Calado Vambora Bora Entrar lá na areazinha da malenha E fazer aquela vagabunda Ok 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 Beleza Ok Vem assassino Vem assassino, vem aqui ó Toma Agora vai, agora vai Venha maldita Vai tomar só três tapas É isso bicho Toma A morte Tá achando que eu tô brincando, né Tá achando que eu tô brincando Vambora Ah Chegou a hora Chegou a hora Que todo mundo aguardou Não, mentira Foda-se, né Mais uma peia nessa, coitada Ixi Nó Deve ter me curado aí, não Toma Merda Merda Ok É, não dá não Quando ela vai pra esquerda Tentei fazer mais rápido Tentei fazer mais rápido Não foi não Toma Toma Ih, minhas terminas abaixo Toma Se deitar Droga Droga Caramba Velho Não tenho tempo pra carregar aquela habilidade até o talo, não Bem Isso aí não, velho Essa bosta é o único ataque que não dá Ih Ixi Quase que eu tomei agora Ixi Errei aí Faça isso mais 10 vezes, vai Só mais 10 Ok Toma Nó 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 Levanta, baiana Nó Tentei ir Pela esquerda, cara Caralho Caralho, bicho Essa arma é muito poderosa, viu Contra ela Tá maluco Vamos lá Eu vou logo no baile, velho Vou logo no baile Que Radan não vai ter diversão nenhuma Chegamo Venha, baile É só um? É só um Tá frente Ah, isso é um grab Puta que pariu, velho Um Dois Acho que esse ataque é melhor Correr pra perna dele, né Cara, são três Puta que pariu, velho Eu não tava na frente dele Tá bom Ixi Ok Dois Perna Três Eu fico puto com isso Às vezes eu penso que eu tô aprendendo Nossa Então Paciência, né Minha build já tá boa O problema aqui não é build, tá O problema agora é habilidade Vamos lá Vamos lá Foco Ok Ok Cara, ainda bem que essa OST é boa, viu Já pensava ficar morrendo 50 vezes pra um bicho que eu tenho OST ruim Ai Eu já acertei algum bleed Acho que não, né Beleza Ok 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 Putz Normalmente ele não faz esse pulo logo após esse negócio Ok 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 Calma Calma Volta com o rabo? Droga Beleza Beleza Pô, foi rápido pra ele ir pra fase 2 Eu queria tirar mais vida antes Cadê ele? Merda Beleza Beleza, beleza 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 Droga Beleza Estou atento, estou atento Caralho, bicho Ainda tomei esse negócio Ok Não dá pra punir Que porra, bicho Deixa eu tomar Essa cravada Filho da puta Essa cravada que ele dá no chão é foda Beleza Beleza Merda Eu não consigo punir a cabeça desse corpo quando ele faz esse negócio Peraí Errei tudo, velho Errei tudo, mas nem tinha muito o que fazer aí Porque eu rolei E saí numa posição meio torta Caralho, bicho Caralho, bicho Não era pra isso ter pego não, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rolei errado, bicho. Que merda. Minha primeira rolada foi muito cedo. Aí eu buguei na segunda. Puta merda, viu, cara? Ok. Rolei cedo, mas deu bom. Tô preso, tô preso, tô preso, tô preso, tô preso, tô preso, tô preso. Fiquei preso, velho. Boa! Merda! Droga! Merda! Merda! Fiquei muito perto ali. Estrava a câmera, bicho. Mua! Calmo! Uma safada! De primeira, viu, cara? Pô, achei fácil. Tá vendo aí, ó? Foi só ligar o monitor que a luta foi fácil. Vambora. Só falta agora o Radan. É, agora vai demorar. Não vou colocar roupa, não. Eu vou sem camisa mesmo. Nem que eu me lasque. Eu vou me lascar, provavelmente. Mas eu vou sem camisa nesse caralho. Consegui dar dois. Consegui dar dois. Consegui dar dois. Boa. Ai, não deu, não. Cara! Eu acho que eu consigo dar dois. Eu acho que eu não preciso rolar no momento que ele tira a espada. Ainda tem hit que eu erro por causa da hitbox pequena da arma. E aí você toma um tapa, você tá morto. Cara, eu vou pegar o sebo de podridão pra dar uma relaxada. Cara, eu vou pegar um... Eu vou pegar uma armadura. Eu vou colocar uma armadura e eu vou jogar com a carga média. Eu não queria fazer isso. Com a armadura, eu acho que eu sobrevivo... Eu devo sobreviver a alguns combos. Não todos, né? Eu duvido muito que seja um tempo saudável. Toma. Toma. Peraí, vou tirar o Blade. Que é pra ser uma briga mais bonita. Toma. Ok. Toma. Droga. Peraí. Vem. Toma, bica. Bate. Uh. Bate. Ixi, errei. Vem. Bate. Ih, caralho. Quase que eu me lasquei agora. Ele meteu a weapon art no meu escopo. Pogue. Vambora. Talismando esse cara velho. Qual é o nome do bicho... Qual é o nome de um cara que ele era velho e ficou novo? Tipo Benjamin Button. KS, KS. Toma. Toma. Eu já tô aqui, eu vou matar, né? Toma. Krata é um bairro de Juazeiro. Isso é verdade. Vambora. Cadê a... Ok, ok, ok. Elon Mosca. Tá bom. Tá bom, 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 tá bom. Bora, filha. Dropa tua armadura aí. Que eu vou usar essa tua armadura aí. Vem. Toma. Ih, droga. Nossa. Ok. Ô, ô, ô. Pera aí. Merda. Pra fazer isso aí, quantas vezes a teste tá indo acabar, né? Pera aí, boy. Valeu, Rafael, calado. Pelo presente aí no Yutoba. Puta que pariu. Não dá só pra meter o Apple Art do nada, não, hein? Toma, então. Uma bica na cara. Uma bica na cara. Uou. He, 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 he. Carga média. Putz, eu posso colocar uma armadura muito mais pesada do que isso aqui. Ficou massa, hein? Vamos lá? Eu acho que eu vou reduzir. Eu vou reduzir minha fortitude. Tá, eu vou colocar 45 de vida. 35 de fortitude. 50 de força, 50 de destreza. E vai ser essa a build. Ok. Agora eu posso tomar muito mais dano. E agora eu causo muito mais dano. Eu vou colocar essa daguinha aqui, galera. Que é pra me dar sorte, tá? O nome dessa daguinha aqui é Josh. E ela vai me dar muita sorte. Vamos lá. Ali foi o que fodeu muito. Eu tinha duas curas ainda, mas ali... Eu tive que usar as curas. Oh, cara. Putz da merda. E aí você vai... É... Vai fora. Ah é... E aí É... No! É... Eu tenho que guardar o Bleed pra segunda fase, bicho Tem condições de eu ficar gastando ele aqui na primeira não Não, 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 não Vamos lá Puta, já começa com isso aí, bicho Ai, tá bom, vamos lá Tem muita vida ainda O importante é sobreviver a essas porcarias Ah, eu pensei que ele ia fazer o outro Beleza Ok Ai Tem que segurar um pouquinho mais pra rolar aqui Um, dois, três, quatro, cinco Tô vendo nada aqui, né Beleza Caralho Vamos curar aqui Dá pra dar um tapa Deu De novo isso, bicho Meu amigo Spome isso mais dez vezes aí Filho de uma puta É que nós spamos um abraço Infinitas vezes Droga De novo isso aí O que é isso? Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Droga, cara Não dá pra sair Porque eu fico numa distância muito grande Pra não tomar o raio Logo me curar de novo Um, dois Um, dois Um, dois Boa Tá, agora eu corro pra onde, hein? Eu acho que aqui não vai dar, não Vou usar o Open Art Porque vai que Caralho Um, dois Um, dois Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Finalmente Foi graças ao adaguinha chamada Josh Josh carregou o jogo, viu? Minha adaguinha Então, vamos lá finalizar o jogo base Eu vou matar o São Paulino Bora pegar o São Paulino Não, o Mesmer Não tô dizendo que o Mesmer é difícil Eu tô dizendo que com o escudão e lança Não dá pra fazer a segunda fase do Mesmer Mas com outras armas é Não é que é fácil Mas é bem mais de boa Toma Venha, São Paulino Droga O São Paulino corre muito E fica cuspindo isso aí pela boca Coisa horrorosa Para de cuspir Toma Ok, ok Cadê o Bleed? Não dou o Bleed não Eu não tô com 70 de Arcano não, bicho Deveria trocar cinza de guerra Tome, maldito Fácil Ok, ok Mais um chefe lendário Eu tenho que ir pegar o Pastel Vamos lá no Pastel Ok, ok Vamos lá Duo Duozinho aqui Eu vou bloquear Oxi Eu tô só com a mão Foi só pra gerar short Olha aí, ó Eu ainda tô mudando, velho Ok Venha, Baiano He, 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 he Tanquei tudo Ok Venha, Baiano Toma Toma Nossa Pera aí, Baianinho Uh, gostaram aí da minha esquiva Perfeito, hein Vem, Boy Vem, Boy Uh, os Meteoros agora, hein Um Dois Três Quatro Toma na cabeça Toma na cabeça Toma na cabeça Ah, eu errei o clique Eu cliquei, mas errei Um pouco tarde Toma aqui Leste tá cheirosa, rapaz Vambora Ok, ok Pastel Foi isso Falta só o Lich Dragon Agora Tô mais calmo agora Tô mais calmo Não é só matar as gárgulas E pegar o caixão Não Quando você chega lá Você tem que ter a marca da morte Pra falar com a Fia Pra poder entrar lá na arena Do Lich Dragon Bora pra luta, galera Hora da luta, né Hora da luta Faz tempo que eu não toco Essa pedrada aqui, ó Bora Puta merda Qual o range de sair? Eu não sei qual o range dessas coisas que ele faz pela frente Vamos ver Ele joga o fogo pra frente Ó, louco Ixi Tô bem na hora errada Só na bica na cara Bica na cara do dragão Toma Bica na cara do dragão Bica na cara do dragão Vem Baixa o rosto, bebê Coitado Teve nem chance Vem Ok Vira o rosto Beleza Vai Deixa eu ver esse rostinho lindo Deixa eu ver esse rostinho lindo, bebê Vem, bebê Venha, bebê Venha, bebê Não vem, cara Ixi, errei Nossa Como é que desvia desse tapa dele Que tem o... Que sai esse... Espalha esse relâmpago Será que é pulando? Não dá Deve ser só indo pra trás mesmo Vem Olha pra mim Olha nos meus olhos Mas também não... Ele não... Não baixa a cabeça, bicho Faja paciência Rola pra frente Que papo é esse, hein Baixa o rosto Nossa Pegou a bica final, hein Enrolei cedo Deu bom ainda Vem Caralho Acho que eu tenho que ficar mais perto Pra beitar mais ataques Que ele baixa a cabeça Eu acho Baixa a cabeça, vai Toma Caralho Eu rolei, bicho Venha Só mais uma bica Na cabeça dele Droga Peraí 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 Agora, hein Toma E aí, qual o final que a gente faz? Não, vai ser anel pristínio mesmo Por que que meus olhos estão vermelhos, hein? Usei aquela da boa Quest do Varré Hum, então o Varré lhe dropa aquela da boa, né? Esse final significa o quê? Aqui é quando a gente se torna presidente do Brasil, ó Cara, eu vou colocar a cutscene da DLC, mas é um lixo Olha aí, ó Rangir Papa A A E E E Legenda Adriana Zanotto